Nossa, velho, duro que eu tô com essa piqueta embaixo da água Ah, achei! Pedrão! Eu tô vendo um ali! Meu Deus, eu tô vendo um ali, eu tô vendo um ali, velho! Ai, meu Deus, eu sei que tinha um... Espalmou aí! Deixa eu ver! Espalmou! Aqui, matei um... Fala aí, pessoal! Tudo certo? Eu sou o Danatella E somos aqui pra começar Mais um vídeo, mais um vídeo De Alien vs Predador E, galera, é o seguinte Hoje a gente tá aqui porque a gente descobriu Que tem alienígena aquático Ou seja, tem tubarão alienígena Tem peixe alienígena Tem alienígena que vive embaixo da água, velho É uma coisa muito louca Mas, galera, se vocês gostam dessa série Deixa o like aí e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Porque eu estou postando três vídeos por dia Não é um, não é dois, é três Então se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder nenhum deles, beleza? E lembrando também que meu Twitter e meu Instagram vai entrar na descrição Passa lá pra Daquela Moral e tudo mais Mas, enfim, gente, hoje estamos aqui no mais um episódio E eu quero lembrar vocês também que no último episódio Eu falei assim pra vocês, ó Galera, pra você escolher o nome do alienígena Que a gente criou Que daqui a pouco eu vou mostrar Entre Alligator e Naconda, né? Que vocês eram esses dois nomes do Topper pra caramba E já foram decididos Já vocês comentaram muito Vocês pediram muito E, galera, estamos aqui com o nosso querido Alligator Cadê o bichão? Cadê o bichão? Bichãozinho Coloquei Cadê? Será que dá pra colocar o nome dele, velho? Eu fiz uma... Eu fiz uma etiqueta aqui à toa Peraí, aqui tem um vidro? Calma aí, vou dar... O cara, ele tá longe Cadê o Pedro? Pedro? Ah, ele não morre, velho Ele tá naquela cama aqui É, eu sou invencível Ah, invencível? Sou invencível Sou invencível E agora? E agora? Sem energia, eu quero ver se você é invencível Querido, mas é o seguinte, Pedrão, ó No último episódio, Pedro Eles comentaram muito que queriam que eu colocasse o nome do nosso alienígena do quê? De Alligator, velho Ih, largação, ih, top zero, hein? De largação, moleque doido Duro que eu não tô conseguindo colocar o nome nele, velho Será que tem como colocar pela etiqueta? Aqui, ó, coloca aqui Deixa eu ver Duro que ele não vem, olha lá Deixa eu quebrar aqui, deixa eu quebrar aqui Ai, coloquei, olha lá Alligator, moleque Olha o nome do bichão Alligator do brabo, galera Do brabo Agora a gente tem um alligator aqui Um alienígena é nosso amigo, né? Mas, enfim, Pedro Hoje a gente vai descobrir Outros alienígenas, né? A gente vai ir em um planeta lá E vai tentar cavar pra baixo Porque lá no planeta dos alienígenas Existem poços artesianos, né? Que pra quem não sabe o que é É basicamente água embaixo do solo, tá ligado? Então, tem muita água lá Tem, tipo, muita lagoa Muita lagoa mesmo E o Pedrão tá com a minha portal gun, velho Não sei porque o cara pegou a minha portal gun Mas, enfim Vem cá, Pedrão Segue o pai Que é o seguinte, ó Pra gente lá A gente vai ter que fazer uma armadura Que, tipo, aguenta a pressão da água, né? É difícil fazer uma armadura Que aguenta a pressão da água Porque é o seguinte, ó Quer ver? Calma aí que eu tenho Eu fiz um negócio errado aqui, velho Ele vai precisar de alumínio É... Alumínio? Cadê? Alumínio? Tem aqui, não Eu jurava que tinha alumínio aqui, velho Isso tá, não Doni! O quê? Meu Deus do céu Foi, Pedro Tá não aguentando a pressão, não, né? Pedro, eu preciso de alumínio, Pedro Cadê meus alumínios? É... É esse daqui, ó É esse daqui que você pegou aí, ó Cadê, cadê? É... É esse daqui, ó Pedro É... Doni Dá meus alumínios, Pedro Doni Por favor Doni, só se eu pedir com jeitinho Por favor, Pedro Tem uma arma nuclear na mão aqui Presta pra explorar você Pedir com jeitinho Thank you so much É isso aí, galera Olha só A gente vai precisar aqui, né? Se eu não me engano Que eu apertar control aqui Pra mostrar os itens E tudo mais, né? A gente vai ter que fazer o quê, Pedro? A gente vai ter que fazer Uma armadura que aguenta a pressão da água, né? Porque lá naquele planeta A pressão da água é tão grande Porque é tão fundo Que a gente pode explodir O nosso cérebro, tá ligado? É uma coisa muito louca Mas como a gente já tem uns negócios aqui já, ó Vou começar fazendo o peitoral já Porque eu já tenho um capacete Que a gente fez Nos últimos episódios aí Então A gente só faz o peitoral A calça e a bota Que bonitão Daquele jeito, ó Tamo com o peitoral aqui Agora só falta A calça Cadê a calçola aqui Deixa eu só dar uma olhada A calça Ih, Donatella Você vai ter que fazer um capacete Duplo pra você Pra acabar o seu nariz Ô, Pedrão Cala a sua Nossa, velho Ai, Pedrão Ô, onde? Qual a mão da armadura Que eu quero fazer também? É o Celt? É pressuribots Bota de pressão, saca? Pressuribots Ah, é Pressuribots Pressuribots Um capacete Que é o mais importante Velho, ó Eu vou te dar aqui Os coisas que você vai precisar Ó Esse industrial Glass aí E esses alumínio aí, ó Pronto, faz um pra você aí Pesquisa aí o negócio Que eu não vou também Dar tudo na mão do Pedrão não Pronto, ó Pedrão Agora é o seguinte, ó Vou colocar aqui a nossa armadura Que é a minha pressuribots Olha lá que louca, velho Que top, Tony Olha que negócio top, velho Nossa, que negócio bolado, velho Ó Isso daqui, galera Basicamente, tipo Tranca a gente Faz uma pressão Que a gente consegue respirar Embaixo da água Se a gente tem os efeitos Aqui de visão noturna E respiração aquática, velho Então É um negócio louco Então, Pedrão Já quero saber se você tá pronto Pra ir comigo nessa jornada, meu querido Peraí Só falta aqui A bota E foi Nice, molecão Vamos indo, ó Já leva uma picareta também Que vai ser do bom Vou levar a espada de Dima aqui Porque tá acabando minhas balas de nuclear Mas enfim, Pedrão Bora lá Bora, meu amigo Olha ali, mostra o FPS A hora do dia, olha É Lá em cima mostra o FPS Mostra que eu estou 100%, entendeu Tô perfeito Mostra a hora lá Que estamos às 16 horas Não tá na hora, tipo Do Brasil mesmo Mas tá na hora do Vine, né Já importa já E bora lá, Pedrão É o seguinte, ó Vamos ter que cavar pra baixo A gente vai ter que achar o covil deles Porque, tipo assim É difícil Não é, tipo Se você cavar pra baixo Você já acha, entendeu Tem chance de achar Mas se eu não me engano É muita chance Então a gente tá de Buenas Estamos de Buenas, ó E o massa é que se você Apontar pra algum lugar Ele mostra ali do lado direito Ali, ó Grama Quer ver, Pedrão Fica parado Eu tô vendo aqui também Eu tô vendo aqui também Olha lá, ó Eu consigo ver o Pedro Olha que massa Ih, uma tela ali Tá falando falso Como assim, uma tela Você é falso? Você que é falso Você que é falso, Pedrão Tava aqui pra mim Que você é falso Mas vamos lá Toma cuidado da armadilha aí E bora entrar, galera Já entramos aqui no... Na verdade Essa terra aqui Eu não sei muito bem Onde que é Mas olha que louco Vai ficar piscando o céu Porque ela tem Visão noturna E fica piscando o céu Que louco Mas onde que era a água mesmo? Ali tem água Ali tem água Não, mas não era aqui não, Pedro Não é aqui Ai, caramba, eu caí Tô com fome, Pedro Precisa de comida Precisa de comida Por que que meu Minecraft Tá sem som, velho? Deixa eu aumentar aqui Não sei, também é a comida Drobei com você Valeu, valeu Tá bom, tá bom sim Tá, enfim, Pedrão Ó, a gente vai ter que entrar aqui No outro portal Que é esse portal Que leva pra portal Pra Varda, né? Se eu não me engano É a terra dos predadores Então bora lá Dura que eu tô bugado, velho Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Pera aí que eu duro Que eu buguei aqui Uns blocos de tanto Vou te ajudar, vou te ajudar Me ajuda a ver, tá acabando minha vida Nossa, Pedro Me salvou nos últimos minutos, Pedro Eu tô com meio coração de vida, velho Eu te juro Eu te juro Tô com meio coração de vida Mas enfim, ó O duro, galera É que buguei inteiro Porque, tipo, tá cheio de portal De tanto que a gente vem pra cá Mas enfim, Pedrão, ó Estamos aqui na terra Dos alienígenas e predadores Tem que tomar cuidado Porque essa armadura Ela não é tão boa O quê? Ah, não, você tá bugado pra mim Igual naquela hora Eu falei, hoje, quando bateu, tô lá embaixo Não, é bug, relaxa, ó Essa armadura aqui, Pedrão Como eu tava falando Ela não é tão protegida assim, entendeu? Ela não é, tipo, uma armadura de predador Uma armadura de militar Que protege os rolês Então a gente tem que ficar esperto Com os alhos pequenininhos que tem aqui Porque os caras dá dano, velho Dá dano pra caramba, né? Mas enfim, Pedro, ó Vamos começar a cavar pra baixo Pra gente tentar achar aqueles poços famosos Calma aí, tô descendo aqui já Ui Não tinha um pra cá, Doni? Então, tinha Mas aquilo lá era pouco ainda, tá ligado? Então é melhor a gente cavar outro, ó Vou cavar já um aqui Do bom Pra mim que... Eu também vou cavar pra lá Cai, cai, Pedrão Cai, cai, já tem um aqui Que? Já? Já, 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 já Nossa, que do bom, hein? Meu Deus, tô sem ar Peraí, peraí Como assim você tá sem ar, velho? Ah, não Eu pensei que a gente ia ficar sem ar Mas a gente tem essa armadura Não, essa armadura aqui aguenta pressão Cara Tá, ó Vocês tão vendo que dá, tipo Tem umas cavernas de água É um poço artesianos aqui, entendeu? Então Nesses poços artesianos aqui, ô Pedro A gente consegue achar Aqueles alienígenas, velho Que é basicamente um alienígena tubarão Entendeu? É um negócio louco Caraca, mas Esse aqui spawna aqui agora também? Spawna? Só que eu duro que eu não sei se, tipo Eles spawna na hora, tá ligado? Eu acho que, tipo, a gente tem que achar eles E pelo jeito que não tem nada Tá vendo isso? Não tem nada Eu acho que a gente vai ter que achar o maior É, a gente vai ter que achar o maior, velho Porque tem vez que você abre pro chão assim Você acha, tipo Rios e rios, entendeu? Mas olha aqui, Pedrão Parece que tem uma continuação pra cá Calma, tô indo, tô indo, tô indo Nossa, velho Eu duro que eu tô com essa piqueta embaixo da água Ah, achei Pedrão Eu tô vendo um ali Meu Deus, eu tô vendo um ali Eu tô vendo um ali, velho Ai, meu Deus Spawnou aí Deixa eu ver Aqui, matei um aqui, ó Caraca, velho Ele dropa ácido também? Meu Deus do céu O que é aquilo, velho? Que isso? Meu Olha a cara dele Sai, bichão Nossa Que louco, velho Olha o ácido dele Meu Deus Olha o ácido dele É mais Ah, não É normal, Brasil É normal? Caramba, que negócio louco, velho Quer ver? Tem continuação pra cá, Pedrão Vamos Tem mais aqui Tem mais pra cá Não, não é não É que, tipo Ah, é o ácido É o ácido É o ácido Mas, enfim, ó Vem mais pra cá Porque aqui mais pra frente Tem meio que uma continuação dessa água aqui E tem mais pra cá, velho Será que tem mais ali, né, gente? Tem, tem, tem Tô vendo, tô vendo Então, dá pra ver Nossa, olha lá que louco, velho Olha a bocona dele Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Vou abrir aqui a passagem pra nós Calma, não atira nele, Pedrão Vamos chegar meio que assim Eu acho que ele não consegue ver a gente, Pedro Eu acho que eles são meio cegos, entendeu? Eu tô vendo, eu tô vendo Nossa, olha o tamanho da boca dele Eu tô vendo Ih, tá bem Cara, olha aquilo ali, galera Meu Deus do céu Que bicho que é esse? Ele é basicamente um tubarão Nossa, mas é muito estranho, cara Olha o tamanho dessa boca Nossa senhora, Dona Meu Deus do céu Eu não quero chegar pra esse bicho não, hein Ó, pelo jeito Ele tá vindo O bichão vindo Ele dá dano, Pedro Me ajuda Matei, matei Nossa, mano, ele dá muito dano, Pedro Você não tem noção Eu sei Porque ela não é boa Pra ficar aqui Tô vendo esse negócio aí Mas se a gente ficar só com o capacete Ela não dura, não? Nossa, peraí Que tá dando um lag do bruto, velho A gente tá com esse ácido Quebrando os negócios aqui Nós usando essas armas nuclear Embaixo da água ainda Tá dando um lag bruto Beleza, voltou Nossa, Dona A gente não consegue usar o capacete não, velho Como assim? Eu queria só usar o capacete, tá ligado? Não dá Não dá É a armadura inteira Porque é tipo É meio que Eu tô ali dormindo Cadê? Cadê? Ele tá dormindo Aquilo é maior? Tem um pote Tem mais ela do lado Esse aqui é maior, Pedrão Não é não É o mesmo tamanho, bichão É o mesmo tamanho, né? Nossa, eu tô louco Nossa, mas tem muito aqui, velho Meu Deus Será que tem mais aqui? Caraca, velho Que negócio estranho O dele aqui, tipo assim Fica piscando a tela, velho É ruim de ver Você não consegue enxergar Travou Tá travando meu PC, Pedrão Calma Calma aqui É a rainha mãe É a rainha mãe Tá travando aqui Tá fazendo os efeitos colaterais Galera, no PC Meu Deus do céu Travou tudo Calma aí Tá voltando Voltou Tudo normal Aqui o dele aqui, tipo assim Nossa, tem um monte aqui Nossa, tem um monte Nossa, tem um monte Tem um monte, tem um monte Tem um monte, tem um monte Meu Deus do céu Que isso? Tem um monte aqui, Dani Tem uma cabela ali embaixo Mas eu travo tudo Mano, ferrou Travou tudo, Dani Meu Deus Pera aí, eu tô vendo um negócio ali Nossa, eu morri pra esses bichos Você morreu? Relaxa Ela acha que eu tô envenenado aqui Nossa Mano, tá travando demais, velho Tô vendo que aqui o PC não aguenta, meu queridão Aqui o PC não aguenta Mas eu vi Tinha muito alienígena, velho No Pedro Nossa, meu PC tá travando Meu Deus do céu Meu Deus do céu, galera Olha o tanto que tem aqui numa caverninha Parece que eles gostam de ficar no fundo Onde que é escuro, Pedro Eles são aquelas criaturas abissais, sabe? Eu tô ligado Só que, mano Agora eu tô lagado tudo Meu Deus do céu Lagou pra caramba ali E não deu, velho Ó, tem uma caverninha aqui, Pedrão Tô descendo aqui Não tem nada por enquanto Mano, eu tô Duro que eu tô ouvindo muito barulho de alien, velho Você não tem noção, Pedro Sério? Tô ouvindo muito barulho Se eu não me engano É os aliens de cima, entendeu? Mas tá dando muito lag Meu Deus do céu, cara Que lag é esse? Eu tô lagando pra caramba também Não, é fora do comum esse lag, cara Meu Deus do céu Calma aí, ó Tem uma caverninha aqui Ai, meu Deus Aí foi Deslagou, eu acho Deslagou? Não Pra mim tá lagado ainda Tá completamente lagado Meu Deus Que negócio lagado, velho Mas você pelo menos matou todos daqueles lá Que estavam lá? Então, aquele lá eu eliminei todos Pedrão, achou uma caverna aqui com eles Sério? A toca deles Meu Deus, mano Eu entrei lá embaixo, velho Entrei num buraquinho Um ato mais cheio Então, achei uma toquinha deles Aqui só tinha um, velho Parece que eles gostam de ficar Em lugar que não tem claridade Tipo, um lugar mais escuro Mais escuro não Mais baixo Não sei lá como que eu falo esse negócio Mas enfim, Pedrão, ó Pelo jeito aqui Mais onde eu tô indo Não vai ter mais continuação Entendeu? O Duro que tá lagando demais, velho Meu PC tá travando Meu PC, galera Não tá conseguindo rodar Entendeu? Tá complicado o negócio aqui Ai Travou Simplesmente tá travado Não, simplesmente tá travado Vou sair daqui De baixo logo Porque tem tanto bicho aqui, galera Não sei se é tanto bicho Junto com a gente Ou é tanto bicho em cima da gente Começa a travar Mas enfim, olha só Deixa eu quebrar aqui Nossa, o Duro que tá lagando Tá até pra quebrar Tá lagando tudo, galera Tá lagando tudo O Pedrão tá em outro mundo O Duro que tá azul, velho Calma, é porque eu acho que você tá com esse capacete Ele dá night vision, Pedro Mas meu Deus do céu, galera Enfim, ó Tá lagando demais Não sei se eu dou um corte aqui pra mim conseguir Tipo, meio que sei lá Nossa senhora Galera, conseguimos subir aqui, velho Tinha muito bicho em cima da gente Era por causa disso que tava lagando, velho Tinha tipo uns 30 bichos Sem brincadeira Tinha muito bicho, ó Tinha uns 70, isso sim Tem tubarão alienígena Nossa, olha o trânsito de alien ali, velho Caiu Ah, você tá azul Foi mal, Pedrão Ô, Donnie Será que eu fiquei sabendo? Calma Ai, meu Deus Calma que eu tô tentando colocar a armadura Mano, o Duro que ficou tudo escuro, velho Meu Deus do céu Ficou tudo escuro Calma aí, eu tenho que fazer o seguinte Aqui, ó Apertar T Fica em configurações Ligar a visão noturna Fechou Estamos de visão noturna agora, moleque Agora sim tão bonito, ó Agora sim o negócio tá bonito Então Calma aí Oi Sabe o que o pessoal falou? O que? Quando você fez aqueles Quando eu tava vendo o nome do alienígena, tá ligado? Uhum O pessoal falou que tipo assim Você fez experimento com gatinho, não fez? Sim O pessoal falou Você tenta fazer experimento com outros animais Tipo um dragão, tá ligado? Pra ver se nasceu um alienígena dragão Nossa, imagina Talvez Mas de dragon Talvez Talvez Dá pra gente tentar Dá pra gente tentar muito, galera Dá pra gente tentar muitos negócios aí Mas enfim, Pedrão Ó, tá dando uns lag do bruto aqui já Meu PC não tá aguentando mais Tá calor demais no meu PC E tá vindo muito alienígena aqui também Ó esses alienígenas pequenininhos aqui, ó Meu Deus do céu Tô todo lagado aqui também Donnie, não consegui nem pregui mais Ai, relaxa Não, fica de boa Que eu vou tentar tancar aqui Porque eu já vou morrer também, velho Calma aí Não vou morrer não Não vou morrer não Não vou morrer não Não desiste, não desiste Eu acho que eu não vou desistir Nossa, enfim Tá bom, galera Sim, tá legal Não vou desistir Desiste Galera A gente conseguiu ver lá embaixo da terra Que existe mesmo alienígena tubarão Alienígena aquático, né, velho Se eu quebrar aqui, ó Quer ver? Nossa, tem que quebrar mais Tá, aqui a gente deu azar Mas, galera Vocês viram aí que a gente conseguiu encontrar o quê? Eita Eu vou ficar assim mesmo Vou terminar o vídeo assim mesmo, né Mas, galera Vocês viram aí que a gente conseguiu encontrar o quê? Conseguimos encontrar alienígena aquático, velho Eu não sabia que existia mesmo Mas agora eu vi E existe um tubarão muito bonado mesmo Imagina no céu Será que existe nave deles lá no céu? A gente pode ver Nossa A gente pode ver Então, galera Comenta um aí embaixo Se você viu o vídeo até agora E quer que a gente procura mais Sobre esse planeta aqui, beleza? O vídeo vai terminando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Valeu Falou E Donatello Saindo Free